Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys! Hoje vocês vão abrir aqui junto comigo todos esses brinquedos incríveis Disney e Pixar da Mattel. Sim, turma! Quem acompanha aqui o canal viu que eu ganhei todos esses presentes de aniversário, mas eu ainda não tinha feito um vídeo abrindo todos eles. Então, bora abrir todos esses brinquedos e lembrando, hein, que já já vão ter mais novidades da Mattel aqui no canal. Então, só bora começar a abrir. Eu acho que eu vou começar por Mike Wazowski e a Boo. O que vocês acham, turma? Então, vamos nessa! E aqui está o Mike Wazowski. Olha só que legal! A figura é toda articulada, tem articulação aqui nos ombros, tem a rotação, aqui no punho também, aqui na parte da coxa, do joelho e também aqui, ó... Será que isso é o tornozelo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele tem aqui o olho também articulado. Você pode mudar ele assim de direção, isso é muito legal. Na parte de trás é assim. E olha só que bonitinha a Boo! Ela está com a fantasia de monstro e olha só ela aqui dentro. Tcharam! O pescocinho dela também é articulado. Vira aqui para o lado direito e esquerdo. Tem articulação aqui também nessa metade do tronco da fantasia. E tem nos tentáculos! Muito legal! Eu gostei muito do Mike Wazowski e da Boo! E agora eu vou abrir, já sei, a Violeta junto com o Zezé. E aqui está a Violeta de Os Incríveis! O cabelo dela está super bonito. É preto e fosco também, está bem legal. Aqui está a tiara, o arquinho, né? A máscara. O olho dela ali, violeta. Aqui está a Uniforme. Tem articulação também aqui nos ombros. Tem a rotação. Tem a articulação no cotovelo também. Nos dois lados. Uma mão está nessa posição, a outra nessa posição. Parece que ela está jogando até aquele poder. Ou talvez fazendo o escudo dela, né? Daí aqui é a parte da perna, desse jeito. Também tem a articulação nos joelhos. E aqui está o Zezé. Está com o seu super poder de bola de fogo. Ele se transforma literalmente em uma chama. Muito legal, né? A parte da cabeça ali é transparente. Aqui tem esse desenho também das labaredas. E o rostinho dele dá para ver ali, ó. Dentro das chamas. Então, aqui estão a Violeta, a Violeta e o Zezé. E agora que tal Imperador Zurg, um ETzinho do Pizza Planet e também o nosso Buzz Lightyear. Buzz Lightyear do Comando Estrelar. Olha só que incrível. Aqui dá para ver a parte das asas. Aqui os braços são também articulados na parte dos ombros. Na parte do cotovelo também. E aqui na parte das mãos. Olha só o rosto dele que legal. Também tem a articulação no pescoço. Tem aqui também no tronco, no quadril. Nos joelhos. Aí, agora temos também o nosso ETzinho do Pizza Planet. Ele tem a articulação apenas aqui. Nos braços. Na cabeça não. E ele está muito bonitinho. Olha isso. A posição dele é muito legal. E agora temos Imperador Zurg. Muito legal também. Tem a articulação nos ombros, nos cotovelos. Uma mão dele está com essa posição. A outra está assim, com o punho fechado. Ele tem as rodinhas aqui na parte de baixo. E ele tem essa capa que é um pouco flexível também. E com as rodinhas ele pode andar por aí. Ele tem esse aspecto como se estivesse flutuando mesmo, né? Muito legal. Falando em Pizza Planet, vamos abrir agora o carro do Pizza Planet que vem com o Buzz. Esse é o carro do Pizza Planet. E olha só aqui na parte de trás. Parece que está cheio de ETzinhos aqui, não é mesmo? Bom, ele tem o foguete aqui em cima. As portas abrem desse jeito. E ele vem com o Buzz. Você pode colocar ele lá dentro. Assim, é só dobrar as pernas e pronto. Agora o Buzz está dirigindo o carro do Pizza Planet. Ele vem também com duas pizzas. Você pode colocar aqui na frente. Desse jeito. E aí quando rodar essa parte vermelha que está aqui, ele lança a pizza. E é claro que o Buzz pode fazer esse lançamento. Porque aqui tem exatamente o formato dos pés do Buzz. Você pode conectar ele, girar essa manivela e aí ele vai lançar a pizza. Como ele vem com mais uma aqui. Vamos fazer o lançamento agora. 3, 2, 1 e lançar! Muito legal. E por último eu deixei esse xerife Wood interativo. Ele fala de verdade. E aqui está o nosso xerife Wood. Que além de ser uma figura toda articulável, ainda é eletrônica e interativa. Quando você aperta aqui o botão da estrela do xerife. Diga lá parceiro, sou o xerife Wood. Está pronto para uma grande aventura? Vamos embora parceiro. Oi, diga lá, sou o xerife Wood. Oi, diga lá, sou o xerife Wood. Esta cidade é pequena demais para nós dois. Bom galera, então esse foi o vídeo mostrando para vocês os meus novos brinquedos de Monstros S.A. Os Incríveis e Toy Story da Mattel. Se você gostou desse vídeo já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço também com o Peter e... Tchau! Tchau! Tchau!